Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Zazinha Cozinha. A receita de hoje são deliciosas cebolas recheadas e gratinadas. Olha que coisa mais linda! Então assista até o final para você não perder esta receita. No primeiro passo desta receita, nós vamos utilizar miolo de 4 pãezinhos, aquele pãozinho amanhecido, o pãozinho do café da manhã, tá? Com meia xícara de leite, nós vamos umedecer, vamos molhar bem e reservar. Para o próximo passo da receita, nós vamos utilizar 6 cebolas que eu já descasquei, cortei o fundinho, cortei a parte de cima. Vamos colocá-la em uma panela com 3 xícaras de água e sal a gosto em fogo baixo. Tampar e deixar cozinhar por 25 minutos, mas sempre dando uma olhadinha para ver se está tudo bem. Passados os 25 minutos, nós já tiramos a cebola do fogo, já escorri, agora vou deixar ela esfriar um pouco. A cebola já esfriou, agora nós vamos cortar para tirar o miolo, tá? Com uma faca, você vai fazer um corte, tá? Na parte de cima, porque embaixo nós já cortamos, né? Para ficar paradinha em pé. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Com delicadeza, nós vamos tirando, tá? Ó. Assim. Assim, ó, vai tirando com delicadeza, viu, pessoal? Para não rebentar as outras pétalas da cebola. Já retirei todo o miolo, tá? Mas, olha, ainda ficou umas camadas aqui. Esses miolos que nós vamos tirar de todas as cebolas, nós não vamos descartar. Nós vamos reservar eles, porque iremos usar assim que começarmos a preparar o recheio. Vou fazer com todas e eu já volto com vocês. Já preparei toda a cebola, já tirei todo o miolo, tá? Agora, nós vamos pegar esses miolos que tiramos das cebolas e vamos picar ele bem picadinho. Já piquei a cebola. Agora, nós vamos preparar o recheio. Aqui eu tenho o miolo de pão, que nós molhamos com leite. 200 gramas de carne moída bovina. Dois dentes de alho raladinho. Noz moscada ralada, para dar aquele saborzinho especial ao nosso recheio. A noz moscada é a gosto, pessoal, tá? Eu costumo pôr mais ou menos em torno de uma colherinha de café. Mas aí fica a seu critério. E sal a gosto. Agora, com as mãos, nós vamos mexer bem todos os ingredientes. Para fazer uma massa de tudo. Terminamos de preparar o recheio. Então, vamos rechear as cebolas. Com o auxílio de uma colher pequena, nós vamos rechear uma a uma. Põe bem e dá uma socadinha, assim, olha. Para poder caber o recheio. Um pouco mais de recheio. Você pode deixar passar um pouquinho o recheio acima da cebola, tá? Assim. Vou rechear todas e eu já volto com vocês. Agora, pessoal, nós vamos cobrir com queijo parmesão ralado a gosto. Lembrando, pessoal, que nós temos que pôr a cebola no recipiente que pode ir ao forno, tá? Por fim, regue com azeite. E leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 20 minutos. Pessoal, eu quero pedir desculpa para vocês hoje. Se vocês ouviram algum barulho diferente aí do vídeo, é que hoje está chovendo muito aqui na minha cidade. Inclusive, está caindo o trem liso e o cachorrinho do vizinho, tadinho, está chorando desesperadamente. Porque está provejando, enfim. Mas aproveitando que a nossa cebola está assando, eu gostaria de pedir para você, que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Pessoal, ative o sininho e deixe sempre o seu like. E comente aqui embaixo de onde você está assistindo os nossos vídeos. Pessoal, já está pronto. Olha que maravilha! Já retirei do forno, já arrumei aqui. É o seguinte, eu deixei 10 minutinhos a mais do que eu havia falado para vocês. Então, ao todo, ficou 30 minutos. E outra coisa, esse prato aqui, você pode servir ele como acompanhamento ou como prato principal servido junto com o arroz branco. É uma refeição completa. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe nos comentários. Um beijo da Zezinha e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto